Você sabe que é engraçado quando a gente divide os temas entre nós, né? A gente vai começar a fazer as pautas. Tem alguns temas que a gente se conecta mais. Eu me conecto mais que você, você se conecta mais do que eu. Esse é um tema que eu adoro. Adoro esse tema. Acho ele super divertido, acho ele super pra frente. E quando ele cruza com o investimento, aí ele fica maravilhoso. E é justamente isso que a gente vai falar aqui hoje. No final das contas, quando você olha pra web 3.0, você olha pra essa ideia de rede descentralizada, isso caiu nas graças da indústria startup. Então quando você começa a ver o interesse que os investidores têm e como é que isso vai gerar as novas empresas, os novos modelos de negócios, esse novo ciclo de interação na internet, é isso que agora é o assunto do momento. Então quando você olha, cresceu muito o investimento em startup. No final das contas, ano passado, o negócio já voltou a crescer bastante. A pandemia já ficou um pouco pra trás desse cenário. Aliás, já tinha em algum grau, o grande saldo de 2021 foi pra vários ângulos, e aí sobretudo de cripto, que a gente tem falado com muita frequência aqui. Mas em particular, você já começa a ter essas empresas iniciantes na web 3.0. Então a gente já começa a ver dados, mostrando que o financiamento tem crescido muito pra essa lógica de rede descentralizada. As inscrições, os fábricos de financiamento têm crescido bastante pra esse objeto específico. E o que é mais importante é o seguinte, você tem aí um número enorme, bizarro, de desenvolvedores que estão aí mensalmente já codificando criptografia de código aberto pra projetos de web 3.0. E o número e os exemplos de aplicações têm se diversificado. Bitcoin, que é o exemplo mais clássico, no final das contas, que já existe há mais de 10 anos, e que tem aí nem todo o ecossistema descentralizado, mas o protocolo em si é. Mas você tem redes sociais, você tem plataformas de câmbio descentralizadas, você tem mercados de compra e venda de NFT, você tem, aqui a gente falou até recentemente da Uniswap, que é uma plataforma de troca de moeda criptografada, também funciona de forma descentralizada. O volume de negócios que já está começando a se adaptar pra esse novo modelo web 3.0 em redes descentralizadas está crescendo bastante, muito. E a sensação que a gente já vê, a gente já teve essa discussão em alguns momentos aqui no canal, é que isso só vai crescer. Óbvio que vai ter alguns desafios, a gente vê, por exemplo, o monocrito agora sofrendo muita regulação, mas assim, a tendência de você ter novas formas de interação dentro do ambiente online pra que você possa encarar esse novo modelo da web 3.0, isso só vai crescer. Eu acho engraçado você falar da gente, dos temas, que a gente se conecta mais rápido. Esse é um que eu tenho mais resistência, que eu acho mais abstrato, eu tenho mais... Eu fico meio... Você fica aqui, eu boto o bracinho pra trás, assim, com um pequeno susto. Mas eu acho que é inevitável a ideia de que é uma tendência. A gente chegou a falar, né, no Cash, que vai aparecer aqui em algum lugar, sobre DeFi, né, ser a tendência, uma das tendências do ano. Eu acho que tem a ver com a web 3.0 também ser uma grande tendência do ano, porque a grande tendência parece ser descentralizar, né? E aí a gente tá vendo diferentes fenômenos de descentralização. Só que toda nova tendência em tecnologia, elas aparecem super rápido, então era uma coisa que, sei lá, no passado não era documentada, cresceu muito em 2021. As pessoas, em geral, assim, muitas têm a mesma reação que eu, né? Elas tomam um susto, elas tentam entender o que que é quando começa a ser, começa a sair notícia, 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 e elas começam a tentar entender. E a web 3.0 é isso, né? Acho que a gente já passou por essa conversa algumas vezes, que é um novo tipo de serviço descentralizado, no caso de descentralizar a internet, usando o blockchain. Então, assim, o termo existe já há alguns anos. Ele já teve outras definições, na verdade, já usaram o termo web 3.0 pra falar de outras coisas, mas se popularizou passada com essa definição, né, que é uma ideia de descentralizar o serviço da internet, aí um dos responsáveis por popularizar o termo fala que é a internet de propriedade dos construtores e dos usuários, que é estrada em tokens. Então tem todo um flair também, como apresentar. Mas acho que ainda tem também uma questão de por que que 3, né? Acho que a primeira coisa, quando eu vi o termo, eu pensei, tá bom, web 3.0, o que que era web 1? Não, web 2.0, acho que é um ponto relevante. Que é web 1, a internet, né, quando surgiu a internet, que a gente conhece, que a gente conhece. A web 2 foi quando teve ali, né, a web gerada pelo usuário, que foi anunciada e cresceu a partir das mídias sociais. E agora essa web 3, que é pra ser, né, os mais empolgados com a ideia, dizem que é o futuro da internet, que é essa ideia de descentralizar. Não tem uma definição muito além disso, tá, de que é descentralizar, porque tá em andamento, não tá tão definido, mas o princípio é esse, tá relacionado com outro tema super famoso, que é o metaverse, então a gente tá falando de várias coisas descentralizadas. E tá muito associada também, acho que um outro ponto, que quando eu fui pesquisar o assunto, me chamou a atenção, é a criação de uma nova figura, né, que é a tal DAO, que traduzido livremente aí pro português, é organização autônoma descentralizada, que são, é quem opera na web 3.0. são, ah, se você tem uma loja, que é baseada em DAO pra operar na web 3, não, não vou falar em e-commerce na web 3, o preço de todos os itens, os detalhes de operação, é tudo guardado em blockchain. Então, de novo, assim, o blockchain tem várias aplicações, a gente, a que a gente mais conhece, as pessoas mais falam é bitcoin, é criptomoeda, mas o que a gente tem visto nos últimos anos é, assim, o surgimento exponencial de novas aplicações de blockchain e a web 3.0 é a que tem chamado mais atenção no momento. Mas é isso, acho que tem que acompanhar, é uma superintendência, o Brasil foi destacado, então, pra vocês saberem o que vai acontecer, não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem. Tchau, gente.